Salve rapaziada, começando mais um videozão pra vocês E hoje família, depois de mais ou menos 3 semanas o Palhão parado Eu acho que nem carga tem na bateria pra voltar o projeto do Palhão, beleza família? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui pra acompanhar o projetinho do Palhão e do Gol Se você já é inscrito, só marcha nos projetos, beleza? Dá uma olhadinha aqui como é que tá o carro, olha isso Olha isso O carro tá na situação crítica, beleza? Até teia de aranha tem, aqui não vai dar pra ver, mas aqui tem uma teia de aranha E marcha nos projetos Vou abrir ele aqui pra ver Tem uma pipa ali, com chaves Vamos ver aqui se dá um sinal de vida Nada Nem sinal de nada Então vamos... Bom rapaziada, já coloquei aqui a bateria pra carregar O outro carro já tá ligado E a gente vai fazer o teste dentro do Palhão agora pra ver se ele dá um sinal de vida, né? Vamos entrar aqui Vamos lá Opa E ali é um sinal de vida Opa A luzinha que nunca apaga tá ali Aí rapaziada Topzera O Adel ligou depois de três semanas parado Olha aí, a gente vai ver se coloca ele pra fora pra dar um grauzinho De leve Deixa ele dar uma carregada na bateria E é isso aí Top Deixa ele dar uma carregadinha e já volto com vocês aí Bom rapaziada, aqui a gente vai aproveitar pra dar um chique pra esse pneu, que tá luxo Vou ver se eu bato uma argunha nele, que tá sujo E vou ver se eu abasteço um walkie ali Se ele vai com a gente aí Fechou? Vamos marcha Marcha que o bichão tá querendo beber Eita saudade que eu tava do brabo Olha o sujeiro que tá escalca E aí família Brabo desentocado Sujo pra caramba Marcha Bora encher o bichão aqui Colocar uns 10zão, né? Hihi Marcha Aí rapaziada, finalmente saiu da reserva Olha isso Cê é louco Vai dar uma calibrada no brabo Tem três Tem três Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.